É, eu tô sem gel, tô sem gel, é. É só pra constar o seguinte, se tu deixar as mulheres, elas tomam o controle da tua vida. Tu perde a tua identidade. Foi o que aconteceu comigo, ó galera, ó. Já tô sem gel, né? Eu me chamo Vinícius e esse programinha é o Dois Quadrinhos News, sim, esse programa de notícias sobre quadrinhos. A Marvel anunciou um crossover entre o Gambit e o Deadpool, vai ser uma minissérie em 5 edições. E por que ela tá nesse programinha? Porque ela vai ser desenhada pelo brasileiro Danilo Beirute. Sim, o Danilo tá lá na Marvel, já trabalhou com a Gwenpool, fez alguns outros trabalhos menores também. Eu fico muito feliz, assim, porque o Danilo é um cara que, pô, ele é o autor do Bando de Dois, que é bacana. O Necronauta, o Astronauta Magnetar. E ele é um cara super simpático. Sempre que eu tive contato com ele em algum evento de quadrinhos, ele baixava a cabeça, fazia um desenho pra cada fã. Ele merece, sim, ele merece estar lá na Marvel. E a DC oficializou o que já tava sendo especulado pela imprensa. O Rebirth não será um reboot, mas sim um relaunch dos títulos da editora. Toda a linha dela vai ficar com o número 1 na capa, né? Então vai ser um bom ponto de partida pra novos leitores. Menos a Action Comics e a Detective Comics, né? Que são as revistas onde surgiu o Batman e o Super Homem. Essas vão retomar a numeração original, que tá lá pelo número 900. Segundo o Jeff Jones, o plano da editora é trazer de volta a essência dos personagens. Vou dar a minha opinião. Eu, assim, olhando de fora, parece que a DC tá meio perdida, assim, sabe? Ah, vamos fazer reboot no 952. Ah, mas não deu certo, os fãs antigos ficaram... não curtiram os 952. Então a gente tem que trazer os fãs antigos de volta. E aí já faz mais um por cima do outro. Aí teve o DCIU também, que durou pouco tempo. Não sei se a intenção era durar mais, enfim. Na prática, eu só conversei com um amigo meu que tava otimista. Que é o meu amigo Emerson. Ele é organizador da Comic Con RS, né? Ele falou que ele acha legal a ideia de voltar pra essência dos personagens. Como o Emerson manja bastante de quadrinhos, assim, é um cara no qual eu confio. Na opinião, eu tô um pouco mais otimista agora com essa iniciativa da DC. E o Jeff Jones tá saindo da Liga da Justiça. Ele começou o run dele lá em 2011, nos 952. E agora ele tá saindo do título. E o motivo disso é o Rebirth. Ele vai escrever uma edição especial de 80 páginas, desenhada por vários artistas. E vai sair do título. Eu nunca li muito da Liga do Jones. Acho que eu li as 20 primeiras edições. E, cara, não gostei do que eu vi, assim. Eu espero que ele volte aí num título legal e me agrade. E o primeiro grande evento mutante que teremos na All New All Different Marvel é a Guerra do Apocalipse, Apocalipse War. Nesse evento, a Marvel vai juntar os três títulos que ela tá lançando dos X-Men. Que são o All New X-Men, um Ken X-Men e o Extraordinary X-Men. Que é escrito pelo patrocinador oficial desse programinha, que é o Jeff Lemire. Esse evento tá previsto pra começar em maio. E, atentem para um detalhe. Em maio, também estreia X-Men Apocalipse pela Fox. Eu acho que, na verdade, a Marvel talvez tenha até mudado a sua postura, sabe? De início, a ideia é, não. Vamos boicotar, vamos descaracterizar ao máximo os X-Men, tocar o quarteto de lado e tudo. Mas eu acho que eles começaram a pensar. Talvez seja mais interessante atacar a Fox, aproveitando o momento nos quadrinhos e vendendo mais de Bee graças a Fox, do que perdendo de vender quadrinhos dos personagens que todo mundo gosta, né? E a Marvel lançou um preview, que, na verdade, é composto de apenas uma página de Guerra Civil 2. A página não tá nem colorida. Esse quadrinho vai ser escrito pelo Brian Michael Bendis e desenhado pelo David Marquez, a equipe criativa do Invincible Iron Man. Eu tô muito cético com essa Guerra Civil 2, né? Vai ser aquele esquema. Vai sair o filme, vamos aproveitar um momento, lançar um quadrinho, mas, cara, tamo cagando pra qualidade. Pô, traço de volta Steve McNeveen, no mínimo, pra pelo menos o visual do quadrinho ter a ver. Eu acho que o traço do David Marquez não tem nada a ver com Guerra Civil. É um traço mais infantilizado. Tem que trazer um cara pra ver o Capitão América dando um soco na cara de alguém, o Homem de Ferro, não sei. Tem que ter alguém dando um soco na cara de alguém nesse quadrinho. Mas, a gente vai comprar, né? A gente é leitor de quadrinhos e a gente vai comprar isso aí, né? Por mais que seja só uma tentativa sacana de nos tirar um pouco mais de dinheiro. E a Image Comics pretende contar a origem do Negan. Cara, que legal a notícia. Sério. Vai ser escrita pelo Robert Kirkman, então já é meio caminho andado. O plano deles vai se lançar em 12 partes numa revista onde eles vão lançar os previews deles. A Image vai... é... Image Plus, o nome dessa publicação. Aliás, vamos abrir um pequeno espaço aqui. Pô, o último episódio de Walking Dead, eu acho que eles ficaram devendo, assim. Pra quem leu o quadrinho, cara, não... Aquela cena nos quadrinhos que aconteceu envolvendo várias pessoas que vocês provavelmente devem ter visto, nos quadrinhos é... é muito mais impactante, sabe? Pô, eu lembro que quando eu vi eu fiquei maluco, sabe? Caraca, isso aconteceu! Como é que uma coisa dessas vai acontecer nos quadrinhos? E essa semana também foi liberado um vídeo muito interessante mostrando os efeitos especiais do Deadpool, né? Como é que era antes deles aplicarem o efeito e o momento posterior. Olha que demais, cara! O Colossus, olha, ele usa umas botas pra ficar maior. Bom, uma coisa meio óbvia, né? 90% do Deadpool é a animação, né? Os olhos dele, obviamente, são... são um efeito computacional. Ah, essa semana eu também assisti ao vlog do Kevin Smith, né? O cara que escreveu Diabo da Guarda, Espírito da Flecha, né? Do Arqueiro Verde. Uma personalidade nerd, vamos dizer assim. Ele citou uma coisa que eu achei muito interessante, né, cara? Que o Deadpool é um dos personagens que foram adaptados pro cinema mais expressivos. Tipo, mesmo usando aquela máscara, tem atores que... enfim, sem máscara, que não conseguem passar o nível de expressão que o Deadpool passou, cara. Olha, Fox, parabéns, parabéns. Essa semana a gente também teve o trailer da segunda temporada do Demolidor e uma nova imagem. Esse trailer já foi comentado aqui no canal, tá? Eu vou deixar no final desse programinho o link. E o Todd McFarlane anunciou que terminou de escrever um roteiro para o filme do Spawn. Ele disse que faltam apenas alguns ajustes, mas que ele pretende, inclusive, dirigir o longa-metragem. Eu não sei quanto a vocês, tá? Mas eu adorava o primeiro filme do Spawn, cara. É que, claro, eu não tinha lido os quadrinhos, né? E eu era uma criança. Obviamente, qualquer coisa com uma criança, tu não tem senso crítico, tu vai adorar o filme, né? Cara, eu queria ser um Spawn ali. Quando eu vi aquele filme, nossa. Mas eu duvido que o McFarlane ia conseguir... Cara, eu não duvido que ele consiga tocar esse projeto adiante, assim. Só se fizer um esquema tipo Deadpool, assim, com o mínimo de orçamento possível, assim. Acho que os caras não vão acreditar no Spawn mais. Não é um personagem que está em exposição, por exemplo, sabe? Bom, é isso, tá, cara? Tá acabando mais um 2 quadrinhos News. Espero que esse vídeo tenha sido útil aí pra ti, tá? Foi legal gravar, me divertir. Garota jogando o Nidia, ele é traças. Vem que ela é péssima no Nid for Speed. Meu Deus, ela vai bater, quer ver? Olha os postes. Ela é o terror dos postes no Nid for Speed. Olha isso aí. Olha aí, fez eu perder o bandido. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.